Olá, eu me chamo Rafael Alves, sou médico cirurgião vascular, sou especialista e referência no tratamento de varizes. E queria te dar uma boa notícia, dizer que o tratamento de varizes mudou e mudou para melhor. Se você está acostumado com tratamentos sem resultados, se você está acostumado com tratamentos que te impedem de voltar à sua rotina do dia a dia, eu te digo que isso não existe mais. Hoje existe uma nova forma de tratar varizes, onde o resultado e a tecnologia andam juntos a seu favor. Então se o que você busca é essa nova forma de tratar varizes, eu te convido a conhecer uma equipe hoje que está montada e preparada para te oferecer o que há de melhor no mundo no tratamento de varizes. Tchau, tchau.